Olá amigos do canal, bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês a curiosidade da moda no século XIX, as conhecidas e tão faladas saias de crinolina. Vocês sabiam que esse tipo de saia mataram cerca de 3 mil mulheres? Pois é, então vamos lá para vocês conhecerem essa história? Vocês já devem ter ouvido que muitas tendências do mundo da moda fazem mal à saúde, mas isso não é de hoje. No século XIX, milhares de mulheres foram queimadas vivas por usarem as roupas da moda da época, as famosas saias de crinolina. Essas saias tinham todos os elementos necessários para causarem acidentes, pois elas contavam com uma grande estrutura de madeira, aço ou vime, que servia para suportar as camadas de tecido como se fosse uma gaiola. Ao mesmo tempo, essa estrutura criava imensos bolsões de ar que as tornavam altamente desinflamáveis. Pois é, além disso, elas eram de um tecido, um material que pega fogo com facilidade. Aliás, elas tinham muitas camadas de panos. Bastava uma chama e as mulheres se incendiavam em segundos. E por fim, as saias de crinolina eram enormes, chegando a mais de 5 metros de extensão. Com isso, dificultava a mobilidade de quem as usava e ainda contribuía para que acidentes ocorressem. E o pior, dificultava o socorro, pois era muito complicado remover a saia a tempo de salvar quem a usava. Na verdade, as mortes causadas por essas vestimentas renderam relatos assustadores. Em um deles, as irmãs do renomado escritor Oscar Wilde, Emily e Mary Wilde, foram queimadas vivas durante uma festa de Halloween em que estavam na Irlanda. Pois é, uma delas encostou a saia na chama de uma vela e essas chamas se espalharam rapidamente pela roupa. Na tentativa frustrada de salvar a irmã, a outra também foi queimada. E isso ocorreu no ano de 1871. Fanny Longiféolo, esposa do poeta Henry Wilde Ward, de Longiféolo, também foi vítima das saias de crinolina. Sua morte foi ainda mais trágica, pois isso ocorreu na frente de seus filhos. A morte foi noticiada pelo jornal The New York Times. Um triste acidente que se revelou fatal na manhã de ontem daquela época, aconteceu com a senhora Fanny Longiféolo, esposa do professor Henry Longiféolo, em sua residência em Cambridge, na tarde da terça-feira. Assim foi noticiado. No jornal da época, fazendo selos para o entretenimento de seus dois filhos mais novos. Segundo dizem, um fósforo ou um pedaço de papel aceso atingiu seu vestido e ela foi envolvida em chamas por um momento. O professor Longiféolo, que estava em seu escritório, correu para ajudá-la. E assim ele conseguiu extinguir as chamas, com ferimentos consideráveis para si mesmo, porém era tarde demais para salvar a vida dela, disse a reportagem que foi publicada no dia 12 de setembro de 1961. Levantamentos feitos em documentos da época estimam que ao menos 3 mil mulheres foram queimadas vivas por causa de suas saias. A recorrência dos acidentes era tema de reportagens da BBC e de jornais americanos como o de New York Times. Os jornais estimavam até três mortes por semanas. E após a guerra civil americana, os políticos dos Estados Unidos passaram a criticar as gigantescas saias de crinolina. Contudo, o motivo das críticas não eram as mortes das mulheres, mas o fato de que essas saias eram imorais, já que permitiam que as roupas íntimas dessas mulheres fossem eventualmente vistas. Com o passar dos anos, as saias deixaram de ser usadas, dando lugar às saias longas, sem a estrutura de gaiola. Ou seja, parece que eles estavam mais preocupados com a moral das roupas íntimas dessas mulheres aparecerem do que propriamente com a morte delas. É isso aí pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, que ele é muito importante para nosso incentivo e nosso canal. E não se esqueçam também de deixar o seu like, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado por nos assistir e apoiar. Temos mais conteúdo em nosso canal. Aproveite! 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 Aproveite!